Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, vigésima terceira rodada. É parceiro, o Nordeste, representado pelo tricolor cearense, assume a liderança do Brasileirão 2024 na vigésima terceira rodada. O Fortaleza vai terminar este sabadão, dia 17 de agosto de 2024, na liderança do Campeonato Brasileiro. Obviamente vai ter que dar uma secada ali no Botafogo, mas o Fortaleza assume a liderança. A bronca agora é do Botafogo. E mais, o Fortaleza tem um jogo a menos que o Botafogo. Lá eu enfrentou fora de casa o Bragantino, Bragantino que tá na Sul-Americana, exatamente igual ao Fortaleza. O Bragantino que tem que reverter uma situação com o Corinthians, porque perdeu em casa pro Corinthians, e o Bragantino perdeu de novo, agora pro Fortaleza. Poupou alguns jogadores o Bragantino. E o Fortaleza que empatou fora de casa contra o Rosário. E agora joga em casa contra o Rosário, também podendo se classificar. Os dois têm chance de se classificar. O Fortaleza, como eu já venho falando há um montão de tempo, o Fortaleza é o único time do país que não tem problema algum em jogar Campeonato Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, na sequência. Porque o Voivoda já gira o time há muito tempo. Então o elenco inteiro tá acostumado, além da torcida. Então, isso que o Voivoda faz, se ele tivesse tempo, uma hora ia ser vantagem em relação a todo mundo. E essa hora chegou. Esse movimento, essa forma do Voivoda enxergar o futebol, nesse momento leva vantagem contra qualquer time, qualquer time aqui do Brasil. Porque o Voivoda tem 20, 21 reservas e 20, 21 titulares. Eu tô falando assim, um número por alto, eu não sei qual é a quantidade do elenco de Fortaleza. Mas tem, porque todo mundo gira. É diferente o Bragantino poupa, sente, o Flamengo poupa, o Palmeiras poupa, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, São Paulo, qualquer um que poupar. Sente. O Fortaleza é o único que quando mexe no time, não sente muito ou quase não sente nada. Porque eu vou repetir, o Fortaleza não poupa, ele gira o time. E já faz isso há muito tempo. Então se enfrentaram o Bragantino e o Fortaleza e o Fortaleza no finalzinho ganhou o jogo por 2x1 e assumiu a liderança do Brasileirão. De cara, já dou meus parabéns ao Lion, a toda a torcida nordestina, toda a torcida do Fortaleza. e os secadores de plantão devem estar mordendo as costas. Devem estar mordendo as costas. Olhões! Parem de secar, o secador vai queimar. E queimou. E olha lá. Fortaleza 45 pontos. Dois pontos a mais que o Botafogo, que tem 43. O Botafogo vai jogar contra o Flamengo. Se ganhar do Flamengo, passa o Fortaleza. Mas se empatar, o Fortaleza termina. A 23ª rodada na liderança. Já é o líder. Agora, o Botafogo que dê o jeito dele. Acho até que por causa desse resultado, o jogo Botafogo e Flamengo, que será no domingo, vai ter uma outra conotação. O Botafogo, eu já não sei tanto se vai agora com time reserva contra o Flamengo. O Flamengo vai com time todo reserva porque está com um time muito desmantelado, muito desfalto por problema de contusão. E o Botafogo agora que perdeu a liderança, talvez o Botafogo vá aproveitar a chance, que vai pegar um Flamengo todo picotado, de tentar retomar a liderança. Mas isso é um outro papo. O papo agora é o Lion. Massa Bruta e Lion se enfrentaram. Bragantino 1, Massa, Bragantino 1, Fortaleza 2. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Lion, eu peço que você curta, e meu amigo torcedor do Bragantino, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e inteligência. Se você quiser ajudar o Conagrecer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver falando live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal, eu venho com uma galinha aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração que o Silvão está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal, não é inscrito. Então dá essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá galera, Fortaleza líder com 45 pontos e 22 jogos, falta um jogo, estamos na rodada de 2003. O Botafogo é o único que pode passar o Fortaleza, porque está com 43 pontos, e vai jogar ainda, pode chegar aos 46. Mas, Fortaleza dá uma secadinha, e quem sabe, consegue o empatezinho ali, conseguindo o empate, fica tudo bonito para o Fortaleza. Já o Bragantino está aqui, na 11ª colocação com essa derrota, com 27 pontos em 21 jogos, dois jogos a menos. Pode ser ultrapassado pelo Internacional, que tem 25, pode ser ultrapassado pelo Juventude, 13, que também tem 25. Ou seja, o Bragantino pode cair duas posições, apesar de estar com o jogo da meta, mas pode cair duas posições e terminar ali na 13ª colocação. E aí a gente vai aqui para o jogo. Bom, o jogo foi o seguinte, 20, 25 minutos, pressão, só deu Fortaleza, gol anulado, batendo em cima, sufocando, até que o jogador do Bragantino dá um mole, sem dar mole, já estava tomando sufoco, deu mole, Fortaleza foi lá, fez um gol. 1 a 0. A partir daí, o Fortaleza deu uma caída, o Bragantino melhorou, começou a criar oportunidades, começou a chutar e conseguiu o pênalti, bateu o pênalti, empatou o jogo. Ou seja, primeiro tempo, 60%, 70% de domínio do Fortaleza. Muita pressão, muita intensidade, muita velocidade e conseguiu 1 a 0. Mas depois deu uma caída, deu uma caída, diminuiu o ritmo, eu acho que tentou jogar no contra-ataque, até porque tem jogo decisivo contra o Rosário pela Sul-Americana. E aí foi o Bragantino que resolveu acelerar, acelerou e conseguiu o pênalti. Cara, eu fiquei em dúvida no pênalti, porque eu não sei se o toque no pênalti foi para derrubar, mas o juiz estava muito perto, não teve nem VAR. Eu fiquei em dúvida do pênalti, se foi pênalti ou não. Mas o juiz foi lá, marcou o pênalti, o Bragantino empatou. Vai para o segundo tempo, o Fortaleza deu uma diminuída e o Bragantino foi superior quase que o segundo tempo inteiro. criou algumas oportunidades, criou chance, teve mais a posse de bola, ficou mais com a bola, criou mais. O Fortaleza deu uma caída muito grande. Acho até que se poupando um pouco, se poupando um pouco, em relação ao jogo que terá para sul-americano. E o Bragantino, como já tinha perdido para o Corinthians, queria vencer a partida. E como melhorou no segundo tempo, o Bragantino foi para dentro, foi para dentro, foi para dentro, foi para dentro. E o Bragantino estava muito próximo de fazer o segundo. Antes de sair o gol de vitória do Fortaleza, o Bragantino quase que faz o segundo gol de virada, uma jogada por cima, deu um toque por cima, passou pelo goleiro, o zagueiro, foi o Tite e tirou. E na sequência, tem uma bola rápida, uma bola vertical, o Breno Lopes vai lá e faz o gol. Marcar impedimento na hora, mas quando chamou o VAR, ficou nítido que não estava em impedimento, 2x1. Ou seja, primeiro tempo, muito mais do Fortaleza e deu empate. Segundo tempo, o Bragantino foi melhor, não tem como não dizer, não estou falando que o Fortaleza foi mal, mas o Fortaleza diminuiu muito o ritmo e o Bragantino cresceu, colocou seus principais jogadores e estava muito próximo o Bragantino de fazer o segundo. Por muito pouco não faz o segundo, mas aí, um time arrumado, com bola vertical, com muita velocidade, verificando ali a marca do impedimento, sai o gol. Então, cara, é... E como não dizer que não foi merecido? Foi merecido, porque o Fortaleza diminuiu. Obviamente que os dois times estavam pensando na Sul-Americana, mas foi um bom jogo, um jogo bem jogado, no primeiro tempo tivemos 15 chutes em direção ao gol, 15 chutes, no segundo tempo diminuiu bastante, diminuiu bastante, o Fortaleza diminuiu o seu ritmo, mas marcou bem, o Bragantino melhorou, mas não chutou tanto quanto foi no primeiro tempo. No primeiro tempo o jogo foi muito frenético, no segundo tempo deu uma caída, essa caída do Bragantino foi melhor. Mas aí, irmão, vence quem faz o gol. E quem fez o gol numa jogada tradicional do Fortaleza foi o Fortaleza, obviamente. E os números dizem o seguinte, o Bragantino deu 13 chutes e o Fortaleza 14. O Bragantino deu 9 chutes em direção ao gol e o Fortaleza 7. O Bragantino teve 62% de posse de bola, o que eu falei, principalmente no segundo tempo. Durante os 30 minutos do primeiro tempo, até o final, a posse de bola foi do Bragantino. Precisamos passos, o Fortaleza errou muito passos, principalmente no segundo tempo, quando o Bragantino foi melhor. Faltas, 19 para o Bragantino, 3 para o Fortaleza, 4 para o Amarelo, 4 para um lado, 3 para o outro, vermelho nenhum, impedimentos 3 para um lado, 1 para o Fortaleza, escanteios 9 para um lado e 2, 9 para o Fortaleza, 9 para o Bragantino e 2 para o Fortaleza. Cara, os números, se termina no primeiro tempo e a gente pega esses números, os números seriam completamente diferentes e talvez os números fossem a favor, talvez não. Com certeza, no primeiro tempo, os números eram a favor do Fortaleza, só que no segundo tempo, o Fortaleza realmente diminuiu muito o ritmo, muito, e deu chance, muita chance para o Bragantino. Mas a gente entende, a gente entende, eu entendo, a cabeça do Fortaleza também está no jogo complicado, que vai ser contra o Rosário. Cara, é espetacular, espetacular. O Bragantino tentou, poderia ter virado o jogo e vencido, mas isso não aconteceu. E o Fortaleza, usando toda a sua tática técnica e tempo de trabalho, não apagaria antes dos 45, conseguiu fazer o 2x1 e garantir a liderança. Foi um jogo tático, técnico, movimentado, na minha opinião, bem jogado, apesar dos dois estarem pensando no meio de semana, mas, irmão, não tenho. Se o Bragantino tivesse feito 2x1, também seria justo. O Bragantino foi melhor do que o Fortaleza no segundo tempo praticamente quase todo. Se o Bragantino tivesse virado, não seria injusto. Se o Bragantino tivesse vencido, teria sido justo, porque fez por merecer no segundo tempo. Mas, acabou tomando o gol. E aí? Não conseguiu fazer o gol. O Fortaleza se defendeu bem, tem goleiro, tem defesa. E conseguiu marcar tal cara. O Bragantino tentou, não jogou mal, mas o Fortaleza foi mais preciso, apesar, como eu falei, do domínio do Bragantino. Mas isso é futebol. Isso é futebol. O resultado era ruim para o Fortaleza, não. O Bragantino era pior. Mas o Fortaleza, não. Está ali no bolo, está brigando, mas a vitória é melhor. O que quer dizer ser líder hoje? Bom, Fortaleza para o Nordeste é muito bom. Agora, para o campeonato, o que quer dizer ser líder? E aí, torcedor do Fortaleza, não me leve a mal o que eu vou falar, mas eu não estou falando por causa do Fortaleza. Você pega todos os meus vídeos anteriores. Pega todos os meus vídeos anteriores. O que quer dizer ser líder na vigésima terceira rodada? Na minha opinião, nada. Absolutamente nada. Ser líder na décima rodada, o que quer dizer? Nada. Na décima quinta, nada. Na vigésima, nada. Na vigésima oitava rodada, o que quer dizer ser líder? Na minha opinião, também nada. Ou quase nada. Ser líder quer dizer que você está no bolo. Só isso. Só isso. Só isso. Deixa eu só desligar aqui o telefone rápido. Deixa eu só desligar aqui rapidinho o celular. Então, cara, não quer dizer quase nada em relação a título. Porém, quer dizer que você está no bolo. Você continua no bolo. E isso é importante. Ah, se o Fortaleza conseguir manter essa liderança até a 38ª rodada é campeão. Mas hoje é para comemorar. Comemorar muito. Mas eu estou falando em relação ao campeonato. Em relação ao campeonato, ser líder na vigésima terceira rodada, quer dizer muito pouco em relação ao título. Quer dizer que você continua no bolo, junto com alguns jogadores, e tem uma certa vantagem. Mas isso é muito pouco em relação ao título. Mas, irmão, não estou desmerecendo. É melhor você ser líder do que ser o último colocado. Está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.